Ae, não tem mais esse carrinho, né? É, a minha mãe quer fumar. É verdade. Olha, eu tenho mais outro veículo, eu tô feito. Qual é o seu veículo? O patinete. Certo. Mas eu andei, olha. O quê? Eu andei, olha, eu andei. Eu andei, olha. Ae, odeia? Eu amo. Ah, tu... Você me churuc, fofoquito. O quê? Eu vou fofoquito. O quê? Eu vou fofoquito. Irmãos, 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 irmãos. Irmãos, 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 irmãos. Fofoquito. Fofoquito. Você. Gente, chegou. Gente, chegou. A luz, gente, chegou. Mas, gente, chegou. Chegou o menino com a família do Barcelona. Olha o livro daqui. O que eu falei? O que não merecia? O que não merecia? É você que não merece. Ele que não merece. O que? O que? Que eu falei que ninguém merecia ele. Isso. O que? O que? O empanquinhozinho dele. Então, vamos ficar em paz. É paz. O que? O que? Paz no parque. Aqui é mais radical. Aqui é radical. É radical, né? Tô. Você faz câmera deitada? Ele quer que eu passe de câmera deitada pra dar pra assistir na televisão. Então, vamos lá.